Shalom, shalom, shavuatov. Hoje é dia 1º de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano e pelo calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de Reshivan, do ano 5781. Hoje nós começamos a nova paraxá, chamado Vayera, ele apareceu, está no capítulo, estamos em Bereshit ainda, é a nossa quarta paraxá, e estamos no capítulo 18 e vamos até o capítulo 22, verso 24, desta nova paraxá, Vayera, e apareceu. Também hoje, como se trata da primeira aliar, nós estaremos aí, então, fazendo a leitura e vendo o que nos diz, né, a Torá, no capítulo 18, do verso 1, e vamos até o verso de número 14. Então, a nossa primeira aliar é Bereshit, Gênesis, capítulo 18, verso 1, até o verso 14. A introdução, o início da nova paraxá, é a nossa quarta paraxá, Vayera, e apareceu. A nossa introdução para a nossa paraxá desta semana, a nossa introdução, segundo os sábios, nos diz a seguinte questão, a paraxá Vayera, é a segunda de duas paraxiotes, ou duas porções, dedicadas exclusivamente à vida e à época de Avraham, ou Abraão. Embora o encontremos pela primeira vez no final da nossa paraxá passada, de Noach, e seus últimos anos, que são descritos pela paraxá Vayera Sara. A paraxá Vayera Sara fala dos últimos momentos em que é da vida de Abraão. É a próxima paraxá a partir do domingo que vem. Em Noach, nós o vemos reverter o curso degenerado da história da humanidade, que o precedeu e, assim, ter o mérito de ser chamado por Deus para dar início à história do povo escolhido. Na paraxá Vayera Sara, que significa a vida de Sara, Abraão, ele assegura a perpetuação de sua herança, transmitindo-a a seu sucessor, que é o seu filho Itzahraque. Só em ler Lerá e Vayera concentram-se diretamente o cerne da vida de Abraão. E o relato dessas duas paraxiotes falam dos principais acontecimentos de sua vida e indica que ela se compõe de duas faces distintas. A circuncisão é o acontecimento que divide a vida de Abraão em dois períodos espiritualmente diferentes. Ela ocorre bem no final da paraxá Ler Lerá, que é a nossa paraxá passada, de modo que sua vida como judeu circunciso só principia aqui nessa paraxá dessa semana Vayera. Segue-se, portanto, que a existência de Abraão antes da circuncisão caracteriza-se por Ler Lerá, vai para o teu verdadeiro eu, que é o princípio da grande mensagem da nossa paraxá passada, Ler Lerá, vai para dentro do seu verdadeiro eu. Enquanto depois da circuncisão, seu traço distintivo é Vayera, em Ler Ler Lerá, Abraão avança sozinho, subindo continuamente a escada do progresso espiritual, até onde os esforços humanos podem conduzi-lo. Agora que em Vayera, Deus lhe aparece e o eleva a um nível espiritual fora do alcance do empenho humano. É quando o divino se une com o humano, quando o humano se une com o divino. Então, o ser humano, ele consegue ir além das suas próprias forças. É verdade que Deus apareceu a Abraão três vezes na nossa paraxá passada Ler Lerá, e a razão disso é bastante evidente. Até a circuncisão, a ascensão de Abraão, como dissemos, era limitada pelas restrições de sua natureza humana. Ou seja, a nossa natureza humana, ela nos dá limites. Nós conseguimos chegar até um ponto e desse ponto para frente, dentro da nossa razão natural, vida natural, a nossa força natural, não conseguimos sequer um milímetro à frente do nosso esforço natural humano. Ele só podia ir até onde sua mente e o seu coração o levasse. Era, portanto, impossível que Deus se revelasse diretamente a Abraão, pois ele era só capaz de conhecer a divindade pelo prisma de seu próprio ser, a sua própria razão, o seu próprio ser, o seu coração, os seus sentimentos, etc. O que havia na circuncisão que mudou tudo isso, permitindo que Abraão transcendesse os limites de sua condição humana e vivenciasse uma relação diretamente com Deus? Primeiramente, a circuncisão foi o primeiro mandamento que Abraão cumpriu, obedecendo a uma ordem explícita de Deus. A Torá e suas tradições já eram conhecidas, mesmo antes de Abraão. E ele, Abraão, as observava fielmente, da melhor maneira possível. Mas essa prática era voluntária e, consequentemente, destituída da humanidade anuladora, que é inerente à submissão de um servo à vontade de seu Senhor. Foi justamente por isso que Abraão não se circuncidou antes que Deus o obrigasse a fazê-lo, embora já cumprisse os outros mandamentos da Torá. dado que a circuncisão diretamente dos preceitos só pode ser realizada uma vez, caso se circuncidasse para si mesmo ou por si mesmo, ele jamais poderia fazê-lo para atender uma ordem expressa de Deus. Ou seja, se Abraão tivesse feito a circuncisão antes da mitzvah do Eterno, da ordenança que Deus lhe deu, então ele simplesmente teria feito por si mesmo, por uma iniciativa própria e ponto final, e não uma obediência a uma mitzvah da parte do Eterno. Então assim, circuncidando-se em resposta a um mandamento divino, Abraão estabeleceu uma relação inteiramente nova com Deus, eliminando sua própria vontade perante ele, e ele alcançou um nível de autoanulação que jamais poderia ter chegado anteriormente. se seu ego podia agora dissolver-se e parar de interpor-se entre Deus de um lado e sua mente e coração do outro lado. É a partir do momento que o Eterno deu a ordem, deu a ordenança, deu a mitzvah, o mandamento preceito, Então agora era o momento de Abraão ele decidir se ele iria por simplesmente iniciativa própria, da sua própria mente, do seu próprio coração, ou se ele obedeceria à vontade divina. E para obedecer à vontade divina, ele tem que se autoanular, ou seja, não sou eu que quero, é uma ordenança da parte de Deus, é ele que quer, é ele que deseja. Então agora eu anulo o meu ego, e nesta autoanulação, então já não sou eu que quero, mas é o Eterno que quer, e a sua vontade em minha vida é que impera. Então por isso, quando nós, como Berenor, que somos orientados a fazer as coisas de forma voluntária, com amor, não é essa dúvida que isso é maravilhoso aos olhos de Deus, porque para a nação judaica, sempre vai ter aquela palavra, ordenança. Mas os sábios do passado, tanto Maimonides, por exemplo, como o próprio nosso Rebbe, e as orientações que nós recebemos aí do nosso Ráviá, fala que todo e qualquer mitzvah que nós obedecemos a mais, além das sete leis de Noor e as suas ramificações, aquilo que nós obedecemos a mais é o mesmo princípio que Deus fez aqui com Abraão. Ou seja, esta é a vontade do Eterno, esta é a sua vontade, então eu vou fazer o que é da sua vontade. Então, desde o princípio da nossa vida de Benenor, mesmo sendo de forma voluntária, nós precisamos exercitar no nosso dia a dia esta autoanulação, para que seja estabelecido, de fato, a vontade de Deus em nossa vida. Então, por exemplo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer é o que está exatamente de acordo com a vontade do Eterno. Então, o que eu estou fazendo e o que eu deixo de fazer é porque eu estou obedecendo o critério, o princípio, as ordenanças do Eterno. E eu estou fazendo isso de forma voluntária, sim, com amor, sim, e ao mesmo tempo com autoanulação do meu ego para que o orgulho não venha tomar conta das nossas vidas e não venhamos aí cair, né, num erro fatal em querer virmos, né, nos expressar de uma forma assim, né, eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixo de fazer tal coisa. então esse eu, que é o nosso ego, é ele que precisa ser tratado, trabalhado, é ele que precisa ser autoanulado, né, então, é aquilo que faço, então você esconde o seu eu, já começa a esconder o seu ego, já começa a esconder o seu orgulho, já começa a trabalhar na autoanulação do orgulho e da prepotência. Então, o que faço, o sujeito está oculto, o eu está oculto, então esse sujeito oculto, o nosso ego, o nosso egocentrismo, então nós já começamos a anular. Aí, dessa forma, né, por exemplo, o que faço, é aquilo que está de acordo e do agrado de Deus, é do agrado do eterno. Então, você põe o seu sujeito no oculto e faz com que Deus apareça na sua vida. É dentro desse escopo que nós temos aqui a paraxavaerá. Nesse sentido, quando Abraão, Avram, ele vai para a circuncisão, então, Avram, é aquele que é nascido em Amirã, local do seu nascimento. Então, agora, ele não é mais Avram, agora ele é Avraham, ou seja, o pai de multidão de nações. Então, já não é mais o eu que nasceu em Amirã, mas é agora o pai de muitas nações. Então, nesse sentido, vem mostrar aí o tratamento para com o auto-ego, ou a auto-anulação. É isso que nós precisamos fazer, a semelhança do nosso Avraham Avino, o nosso pai Abraão. Então, continuando, porém, embora a circuncisão fosse o único preceito da Torá imposto especificamente por Deus Abraão, ele já lhe mandara fazer outras coisas antes, como deixar a casa paterna, a sua terra, e mudar-se para a terra de Israel. Viajar pela terra e executar os ritos associados à aliança entre as metades. Em todas essas ocasiões, Abraão ouviu a voz de Deus, o que havia de especial na circuncisão que o levou a um grau tão alto de abnegação? A resposta a essa pergunta, segundo os nossos sábios, que levou a essa auto-abnegação, pode ser encontrada nas duas palavras usadas na ordem divina para Abraão. Minha aliança estará em vossa carne. Ou seja, a circuncisão é um mandamento sem igual porque altera o próprio corpo, tornando-se a carne uma concretização da vontade de Deus. A circuncisão concedeu a Abraão o controle sobre seu impulso erótico. Logo, por meio dela, o corpo pode juntar-se à mente na alta anulação diante de Deus, assim, deixando também de ser um empecilho na relação do indivíduo com o Eterno. Abraão começou a reverter o processo degenerativo que se iniciou com o pecado de Adão e Eva e continuou através das sucessivas gerações. O movimento que ele desencadeou culminaria em sete gerações depois de Abraão com a entrega da Torá no Monte Sinai, o momento da outorga da Torá, sete gerações depois de Abraão. A fim de estabelecer os fundamentos para a transformação do mundo em morada de Deus por meio da entrega da Torá, Abraão tinha de dar o exemplo com sua própria vida. Nesse contexto, a circuncisão foi o seu recebimento da Torá de forma particular, precedendo na dimensão microcosmica, o que mais tarde aconteceria em escala nacional no Monte Sinai, vivenciando a transição do esforço humano finito para a revelação divina infinita. Então, nesse momento, Abraão fez com que o infinito viesse a estar no infinito. e dessa forma, então, o ser humano, através de Abraão, fez essa revelação divina com o infinito, pois a presença divina do eterno é o Ensof, o infinito. Ele criou as condições para a formação de um povo cujo propósito seria elevar a realidade acima de suas limitações naturais por meio da manifestação do Deus infinito no mundo finito. Dessa forma, Abraão, ele já começou a mostrar realmente o infinito se revelando neste mundo e se revelando para o ser humano. foi após a circuncisão que realmente Deus se manifestou às claras com Abraão. Nesse sentido, vem mostrar para nós, sem sombra de dúvidas, essa presença divina, ela é conhecida através da expressão Shekinah, a presença divina, que ela vem através dos dez filtros da Sefirot, que é a luz infinita que passa pelos dez filtros da Sefirot para chegar até Marhut, esse reino inferior de uma dimensão em que o ser humano e o próprio universo pode suportar a Shekinah a presença divina. E Abraão, ele mostrou que isso se tornaria possível. Por isso que os sábios falam que quando Abraão assim o fez, ele fez de uma forma em que é uma dimensão microcósmica, microcósmica, de forma particular. Então, ou seja, foi uma questão particular entre Deus e Abraão. E isso foi a porta aberta para sete gerações posteriores a Abraão com Moshe no Monte Sinai tornar-se possível esta Shekinah presente, a começar pelo povo judeu na outorga da Torá no Monte Sinai e através do povo judeu para as nações a Shekinah ser realmente uma realidade presente na vida das nações, na vida dos povos. Então, nesta forma, Abraão foi a porta aberta para chegar a Moshe, sete gerações posteriores e através do povo judeu chegar às nações. E por isso, hoje, está se cumprindo, principalmente nos últimos 10, 15 anos de forma mais intensa, está se cumprindo Sofonias 3,9, o não judeu ombro a ombro com os judeus servindo a Deus. Por ter sido o alicerce da identidade nacional do povo judeu, a transformação pessoal de Abraão tornou-se herança de cada indivíduo judeu. O desafio de todos nós é aprender de Abraão. Ao longo de toda a sua vida, ele inspirou a ser um veículo cada vez mais transparente da presença divina no mundo. independentemente de quanto tivesse avançado rumo a essa meta, ele sempre soube que havia mais, muito mais a realizar e que ainda não chegara a autoanulação verdadeira e absoluta. Foi justamente por esse mérito que Deus satisfez o seu desejo e permitiu com o mandamento da circuncisão que ele se libertasse das limitações do ego humano. Por isso, a circuncisão ela significa alta anulação e alta anulação do ego, do egocentrismo, do nosso eu. Nós também devemos empenhar-nos constantemente para alcançar níveis mais altos, mais elevados no nosso relacionamento com Deus, sem jamais nos contentarmos com nossa posição espiritual do momento. Ou seja, a partir do momento em que você diz para si mesmo eu cheguei num patamar espiritual muito bom, está muito bom assim, então eu não preciso me desenvolver mais, eu não preciso estudar mais, eu não preciso ouvir mais estudos, eu não preciso fazer mais nada. Já está bom assim, numa linguagem simples e comum, vamos assim dizer, tem pessoas que chegam a dizer assim, não tem problema, se lá no Olan Rabah eu tiver um pedacinho de chão para ficar lá num cantinho, está muito bom. Então são as pessoas que se dizem conformistas, está bom, não preciso fazer mais nada. Ou seja, nesse ponto que eu cheguei eu fico acomodado, eu fico tranquilo e não preciso fazer mais nada. Isso daí representa aqueles que não querem seguir os passos de Avraham. E dessa forma o que eles fazem? Muitos ficam o que? Escondidos, isolados e apenas acham que eu sendo, vamos assim dizer, um crente dentro de casa, está muito bom. eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não assalto ninguém, está muito bom, não preciso fazer mais nada. Eu creio no único Deus, então está muito bom, eu fico aqui dentro da minha casa, eu fico aqui junto com a minha família, quando eu saio por aí, eu saio de forma tranquila, simples, não vou questionar ninguém, não vou falar nada para ninguém, então eu fico dentro, entre aspas, dentro da minha tenda e fico quietinho aqui. então esses são os conformistas, né, que não aprendem, ou seja, chegou num ponto, ficam atrofiados e começam a ficar deformados, né, e se esconde, e aí começam a ficar deformados. Precisamos seguir o exemplo de Avraham e buscarmos cada vez níveis mais elevados, mais altos no nosso relacionamento com Deus. Deus, ele nunca se revelou a preguiçosos, aqueles que ficam fechados dentro de si mesmos, né, Deus nunca se revelou àqueles que são preguiçosos, espiritualmente falando, né, às vezes a pessoa é um touro para trabalhar, né, é um leão para esbravejar no seu trabalho ou em outros lugares por aí onde ele vai, né, mas quando chega à questão espiritual, ele, né, faz que nem tartaruga, né, se enfia dentro da sua casca, casca, sua casa, se esconde e não dá a cara, né, não, nós precisamos sim nos revelarmos quem somos, o que somos, em quem cremos, por que cremos e estarmos aí levando realmente a luz da Torá, a luz da xerrná, da presença divina para dissipar a escuridão e para que o monoteísmo, a crença no único Deus, ela seja cada vez mais presente e real aonde nós formos, aonde nós estivermos. Então, é a semelhança de Abraão, procurando níveis mais elevados no nosso relacionamento com Deus. Isto é importante para a nossa jornada. Então, nesse relacionamento mais elevado para com Deus, sem jamais nos contentarmos com nossa posição espiritual do momento. Portanto, não seja um anormal no sentido de não progredir, seja um sobrenatural progredindo a níveis mais elevados. Além de valorizar nossas conquistas, devemos, ao mesmo tempo, aprender a considerá-las apenas uma versão vaga imperfeita do que ansiamos por atingir no final. Agindo dessa maneira, podemos estar certos de que Deus corresponderá aos nossos esforços e se revelará em nossa vida com a mesma intensidade. Ou seja, Deus te mede pela tua própria régua. Se você faz uma medição de um centímetro, Deus vai te medir por um centímetro. Mas se você pensa alto, elevado, se você pensa grande, busca realmente na sua jornada espiritual alcançar níveis elevados no seu relacionamento com Deus. Você busca a Deus com grande intensidade do seu coração, com a sua mente, seus sentimentos, você busca a Deus realmente com intensidade, com a sua fé monoteísta. Deus vai se revelar a você com a mesma intensidade. Por isso que o profeta Jeremias, ele fala, expressando a palavra de Deus, a vontade de Deus, quando diz buscar-me eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, quando você busca a Deus com intensidade, a mesma intensidade com que você busca a Deus, ele vem ao teu encontro com a mesma intensidade. Não se conforme com o seu momento espiritual, não aceite esse conformismo, esse estacionamento é prejudicial, ele atrofia a sua vida espiritual, vai atrofiar a sua vida física, a sua vida mental, a sua vida material, a sua vida financeira, você vai ficar atrofiado, e à medida que você fica atrofiado, chega um ponto em que você não consegue dar um passo, então, a sua queda é iminente, então, não se conforme, ou seja, como diz aqui, nossos sábios, procure ter uma visão que o momento que você está espiritualmente, ele é ainda muito vago e imperfeito, e que você tem para a frente um alvo, um foco a ser atingido, um objetivo a ser atingido, que é o que? Um aperfeiçoamento muito, muito, e muito elevado com Deus, enquanto você não atingir esse nível muito, muito, muito elevado com Deus, no seu relacionamento com Deus, então, você não pode parar, vença os obstáculos, vença os empecilhos e as pedras que se apresentam diante de você, as dificuldades, as adversidades, as provas, os testes que aparecem diante de nós, é com a permissão divina, justamente, para quê? Qual a finalidade? É para nos fortalecer na nossa elevação espiritual para com Deus, é fazermos fortes no nosso caminhar, na nossa jornada, não adianta você ficar chorando, lamentando, porque isso ou aquilo aconteceu na tua vida, não adianta você se entregar a situação que você possa estar vivendo, seja ela de ordem espiritual, ordem física, questão psicológica, doenças, enfermidades ou algo semelhante, não é para se entregar às dificuldades materiais ou financeiras, muito pelo contrário, transforme isto, como somos exortados inúmeras vezes, pelos ensinamentos da Torá, transforme isto em força, em poder espiritual na tua vida, para você vencer tudo isso e seguir em frente na sua jornada com Deus, num relacionamento mais elevado e mais profundo com Deus, não se entregue, já pensou se Abraham tivesse entregado os pontos? Onde nós estaríamos? Já pensou se Moshe tivesse entregado os pontos? Onde nós estaríamos? então por isso não perca a oportunidade, Deus ele está permitindo porque ele sabe que você como diz a paraxá passada ler o eterno disse a Abraão vai para dentro de si mesmo ao encontro do seu verdadeiro eu onde está a centelha divina é a mesma coisa você e eu nós vai para dentro de si mesmo busque o seu verdadeiro eu o seu verdadeiro eu não é isso que aparentemente está aí enrolado amarrado com tantas coisas referentes a sua vida secular não o seu verdadeiro eu está ligado a centelha divina que Deus colocou no mais íntimo do teu ser e é exatamente para você ir para dentro de si mesmo para você buscar esse verdadeiro eu que o sagrado o divino e você eu finito e pequeno unindo-se ao infinito e unindo-se a Deus você fará grandes proezas em nome de Deus então siga em frente não pare não esmoreça né para que Deus possa se revelar a você de forma mais intensa então esse é o princípio da nossa introdução para a nossa paraxá a nossa quarta paraxá vai irá é e apareceu né o eterno apareceu a Abraão e ele quer aparecer a você ok vamos para a nossa leitura então é da nossa quarta porção é semanal da Torá vai irá e a nossa primeira liá a nossa primeira chamada a leitura da Torá capítulo 18 de Bereshit capítulo 18 de Gênesis e nós vamos do verso 1 até o verso 14 que assim nos diz e apareceu lhe o eterno junto a Eloné planícies de Mamere e Abraão estava sentado à porta da tenda quando esquentava o dia e alçou seus olhos e olhou e eis que três homens estavam parados perto dele e os viu e correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra e disse ao maior meu senhor se tenho achado graça em teus olhos rogo-te que não passes de teu servo que seja trazido por favor um pouco de água e lavai vossos pés e recostai-vos embaixo da árvore e tomarei um pedaço de pão e sustentai o vosso coração depois depois ireis adiante já que passasse para honrar o vosso servo e disseram assim farás conforme falás e apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara e disse apressa-te toma três medidas da melhor farinha amassa e faz tortas e as vacas correu Abraão e tomou um bezerro e bom e deu ao moço esse moço aqui é Ishmael que se apressou em prepará-lo e tomou manteiga leite e o bezerro que preparou e pôs diante deles e ele ficou de pé perto deles debaixo da árvore e comendo e disseram-lhe onde está Sara tua mulher e disse ela está na tenda e disse um dos anjos voltarei a ti com esta hora que viveis no ano vindou e eis que terá um filho Sara tua mulher e Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele atrás do anjo e Abraão e Sara eram velhos e avançados de anos havia cessado assar o costume das mulheres e riu-se Sara entre si dizendo depois do meu envelhecer haverá para mim rejuvenescimento se meu senhor é velho e disse o eterno a Abraão porque se riu Sara dizendo como é verdade que darei a luz se eu envelheci existe oculto de Deus alguma coisa no prazo fixado a ti como esta hora que viveis e Sara terá um filho segundo Targum Onkelos traduz Eloné como planícies de Mâmere então Mâmere também era um dos amigos de Abraão e foi quem o aconselhou a obedecer a Deus quanto a circuncisão quando Abraão foi dado a ele a ordem da circuncisão ele recorreu foi conversar com seus três amigos para falar sobre isso os outros dois não foram favoráveis mas Mâmere disse a ele se Deus ele te abençoou e te protegeu e te livrou de todos os perigos até aqui por que você não o obedeceria agora e aí Abraão foi e fez a circuncisão dessa forma também nos fala o texto que estava sentado Abraão estava sentado esse texto aqui nessa passagem segundo os sábios nos fala que é dever religioso visitar os enfermos sejam eles parentes ou estranhos pessoas conhecidas ou não sem fazer diferença entre rico e pobre maior ou menor deidade respeito e consideração pois segundo Midrash Deus o misericordioso desceu para visitar o patriarca Abraão enquanto ele estava convalescendo de sua circuncisão segundo os sábios aqui nesse momento a Avraham era o terceiro dia da sua circuncisão e segundo os sábios falam que o terceiro dia da circuncisão era exatamente o momento mais doloroso e de intensa dor e era um momento em que realmente as forças da pessoa eram se tornavam fracas e esse era o momento que Abraão estava vivendo e ao mesmo tempo Abraão estava triste porque ele como um grande hospitaleiro que era não havia pessoas não estavam passando ali para que ele pudesse hospedá-los alimentá-los e falar principalmente do monoteísmo da unicidade de Deus então segundo os sábios fala que Deus ele realmente teve misericórdia de Abraão e enviou três anjos na forma de homens para que Abraão se sentisse mais alegre mais feliz e isso traria a ele realmente um conforto melhor e maior e juntamente com os anjos Deus trouxe a cura para Abraão então a visita a pessoas enfermas ela é muito importante e Deus deu esse exemplo através desta passagem bíblica aqui então é importante a visitação aos enfermos e segundo os nossos sábios eles dizem que a visita ao enfermo ela é feita com três coisas ela é feita com a alma com o corpo e com o dinheiro com a alma significa elevar-lhe a moral e rezar a Deus para seu pronto restabelecimento esse é o sentido de alma ou seja a sua visita ao enfermo ela não pode ser algo mecânico não pode ser algo frio ela tem que ser com a alma com os sentimentos com amor é isso que significa certo com o corpo banhá-lo e limpá-lo trocar sua roupa e servir-lhe a comida e os medicamentos né então com o corpo banhá-lo limpá-lo trocar suas roupas servir-lhe comida e medicamentos também dentro disso está o que limpeza da casa então quando você vai fazer uma visita ao enfermo né são coisas essas que precisam ser observadas no sentido de ajudar o enfermo às vezes a pessoa está enferma e às vezes ela até mora sozinha ela não tem condições de cuidar da casa então ela precisa do teu socorro e aí você vai fazer um serviço completo certo e aí você vai realmente dar banho no enfermo vai limpar vai colocar roupas limpas vai limpar a casa vai dar comida vai dar medicação então está englobado dentro disso daí com o dinheiro proporcionar-lhe se é pobre o necessário para o seu bem-estar material então quando você vai fazer a visita ao enfermo você tem que estar municiado alma corpo e dinheiro certo é e se você não tem todas essas condições certo é e você sabe de alguma coisa antes de concretizar a visita então você se comunique com as pessoas que estão contigo na jornada de fé monoteísta se comunique com pessoas que tem um espírito voluntário de ajudar os outros e procure angariar essas coisas para levar ao enfermo certo então é dessa forma é vem mostrar para nós o quanto é importante a visitação aos enfermos o Talmud também ele nos relata sobre esta questão e ela também recomenda assistir tanto o pobre israelita como o pobre pagão ou seja nesse sentido aqui os sábios querem dizer ó você precisa visitar as pessoas e socorrer essas pessoas dentro deste campo alma, corpo e dinheiro independe o que aquela pessoa é e qual seu segmento religioso é um ser humano e como ser humano que foi criado também a imagem e semelhança de Deus ele precisa que você o ajude você precisa socorrê-lo certo é há uma passagem que o Talmud traz para nós falando sobre a respeito de um dos discípulos do Rabi Akiva tinha caído enfermo e nenhum dos rabinos foi visitá-lo e o Rabi Akiva foi sozinho limpou o quarto e lhe deu toda a assistência necessária dentro deste escopo alma corpo e dinheiro o enfermo lhe disse depois o Rabi Akiva foi à casa do seu aluno fez todo esse serviço que nós acabamos de falar e aí o enfermo este seu aluno lhe disse vós me salvaste a vida quando o Rabi Akiva saiu daquela casa proclamou o seguinte a pessoa que não visita um doente é como se vertesse sangue e outro Rabino declarou a pessoa que visita um doente traz-lhe a cura e aquele que não o faz causa às vezes a sua morte por isso que o Rabi Akiva fala ali vertesse sangue porque aquele que não visita um enfermo certo alma corpo e dinheiro certo então aquele que não visita é como se matasse aquela pessoa então por isso quando você tem a notícia de uma pessoa enferma e ela está exatamente na sua localidade você precisa fazer de tudo para visitar aquela pessoa a única coisa que te impede que você não visite aquela pessoa é se ela rejeitar a tua presença se ela rejeitar a tua presença você está livre da morte dela do sangue dela você foi para cumprir uma mitzvah mas aquela pessoa rejeitou o problema não é seu o problema é dela mas a nossa mitzvah a nossa ordenança o nosso é a nossa obediência é fazer isso que o próprio Deus deu exemplo através desses três anjos para com Abraão ok a porta da tenda quando se fala a Abraão estava significa exatamente a hospitalidade pois uma das virtudes mais praticadas nos países do oriente a mais bela qualidade do patriarca Abraão era exatamente o que a hospitalidade é ele esperando a porta de sua tenda o viajante cansado para convidá-lo a restaurar as suas forças é quando ele viu aqueles três homens ele não sabia que eram anjos então ele correu ao encontro daqueles peregrinos daqueles estrangeiros é e dessa forma segundo é Rabi Yohanan seis são as virtudes pelas quais o homem que as pratica recebe a recompensa neste mundo e outra maior na vida eterna a hospitalidade então são seis seis virtudes em que o ser humano é grandemente abençoado e na eternidade ainda existe uma outra grande e põe grande nisso de recompensa para aqueles que o praticam então vamos lá as seis virtudes primeiro hospitalidade segundo visita aos enfermos terceira concentração durante a reza concentração durante a reza por isso que os sábios falam que quem sabe decor as rezas não é para ficar com o livro fechado ou meramente aberto numa página que você não está ali a leitura ou que está na leitura mas você não está conectado à leitura a concentração segundo os sábios mesmo que você saiba decor a prece os sábios dizem que é para você ler estar concentrado naquilo que você está lendo deixa o espírito vivificar não tem problema mas você precisa estar com seus olhos voltados para aquela leitura e acompanhando com os olhos a leitura isso chama-se concentração e faz parte da terceira virtude quarta o estudo da Torá é isso que você está fazendo agora nesse momento são as leituras diárias da Torá é você pesquisar é você adquirir livros como o Rumash por exemplo a Torá os cinco primeiros livros e aí você está fazendo o que? você está cumprindo a quarta virtude o estudo da Torá quinta virtude é a instrução e educação dos filhos a é a instrução e a educação dos filhos a educação dos filhos é importantíssima para que os nossos filhos não desvirtuam com a ilusão do mundo pecaminoso malandro maldoso perverso corrupto em todos os níveis é importante é importante e o sexto a qualidade de julgar o seu companheiro com indulgência né então você no sexto na sexta qualidade né ou na virtude a qualidade de julgar o seu companheiro com indulgência é no sentido de você ser é manso para poder chegar ao seu companheiro ao seu irmão é ao seu amigo e falar com ele com mansidão é do do seu pecado dos seus erros e de voltar a andar com Deus então é importante isso daí então são seis virtudes segundo os sábios que o homem pratica neste mundo e recebe grandes recompensas aqui e agora e uma maior ainda na vida eterna então por isso né é saiba realmente é viver estas seis virtudes e ainda né é deixa que tua casa seja aberto como refúgio e faz com que o pobre seja recebido cordialmente dentro dela é assim também nos orienta o perquê avô a hospitalidade é tão importante como o culto divino todo ser humano a quem fazemos um bem seja mesmo ele um malvado pode converter-se até num anjo igual aos que apareceram a Abraão então o que a Torá nos orienta é que de fato nós precisamos procurar fazer o bem ao próximo e quando ele está necessitado mais ainda rapidamente ok depois nós temos aí no verso 8 que fala né que os anjos comeram né segundo os sábios eles agiram eles agiram de tal forma que parecia para Abraão que eles estavam comendo mas de fato eles não estavam comendo então a Torá nos dá um exemplo de que a pessoa deve se conformar com os usos da gente com a qual ele mora e com os costumes do país onde ele vive os três hóspedes de Abraão eram anjos porém se conformaram aos usos da terra aceitando a comida por outra parte quando Moisés subiu ao monte Sinai viveu uma vida de anjo não comendo e nem bebendo durante 40 dias e 40 noites como está lá em Chemote 34 né e nessa nesse diálogo nessa comunhão nessa confraternização dos anjos e Abraão chegou aquele momento em que eles perguntam por Sara né e cadê Sara onde está Sara e aí eles falam né que Abraão fala que Sara estava na tenda e eles estavam ali debaixo da árvore segundo os sábios eles falam que aquela árvore de Abraão era uma árvore maravilhosa e ela era uma árvore fantástica então por que que Abraão levava os seus hóspedes primeiramente a sentar-se a sombra daquela árvore exatamente porque quando a pessoa ou as pessoas sentassem embaixo daquela árvore se aquela pessoa não fosse idólatra a árvore ela estendia os seus galhos com a sua folhagem e fazia uma grande e refrescante sombra e quando aquela pessoa era idólatra a árvore ela não fazia nada ela não estendia os seus braços né os seus galhos as suas folhagens para fazer uma sombra maior sobre o visitante e refrescante dessa forma Abraão sabia se aquela pessoa ela era idólatra ou não e aí ele receberia dentro da sua tenda né então Abraão ele tinha esse cuidado para que ninguém pudesse entrar a sua tenda a sua casa trazendo alguma maldição idólatra né então era esse sentido de levar a árvore a sombra da árvore então os sábios nos ensinam essas coisas e então dessa forma eles anunciaram Abraão que daqui um ano eles retornariam ali e Sara daria à luz um filho e naquele momento né Sara no versículo 13 ela se pronuncia né e de é no versículo 11 melhor dizendo Abraão e Sara eram velhos e avançados de anos e havia cessado a Sara o costume das mulheres e no verso 12 então Sara riu-se dizendo depois o meu envelhecer haverá para mim rejuvenescimento se meu senhor é velho e aí vem o verso 13 onde diz né e disse o eterno Abraão porque riu Sara dizendo como é verdade que darei à luz se eu envelheci existe algo impossível que Deus não possa fazer segundo os sábios dizem que quando os anjos comentaram né com a Abraão que Sara tinha tinha rido e tinha comentado né que ela tinha cessado o costume das mulheres envelhecer né os anjos ali não mencionaram né que Sara teria dito que o meu senhor o meu marido o meu amo ele já é velho aqui os sábios dizem que os anjos não mencionaram isto para evitar qualquer desarmonia entre o casal e a lição para nós é exatamente esta você nós não podemos fazer absolutamente nada que venha trazer desarmonia para o casal muito pelo contrário o nosso dever é fazer com que haja harmonia comunhão é alegria e amor entre o casal né os anjos tomaram este cuidado para é não mencionar algo que pudesse porventura entristecer Abraão e causar um desentendimento é entre o casal então a harmonia familiar ela é importante para Deus revelar-se é no seio da família né e dentro desse escopo né é sem sombra de dúvidas o respeito mútuo e o homem sempre valorizando e honrando a sua esposa certo e então dessa forma é os anjos confirmaram é que daqui um ano é Sara dará a luz a um filho né e dessa forma então nós encerramos aqui a nossa primeira aliá é com a graça bendita do eterno é amanhã nós estaremos aqui na segunda aliá é uma coisa que nós podemos assim aconselhar você é que é não deixe de fazer é um pedaço do dia é o estudo da Torá e novamente é procure depois rever o vídeo e ver as seis virtudes é que se para aqueles que praticam essas seis virtudes as recompensas para aqui agora e uma grande recompensa para é na vida eterna certo é durante os estudos por exemplo né você pode pegar é vir para o estudo com uma caneta um papel um caderno e ir adotando algumas coisas que você possa achar interessante no momento e diante do vídeo você pode até anotar o momento em que está sendo dito tal coisa para que você possa rever depois anotar melhor estudar melhor e dessa forma você se aprimorar no estudo da Torá que é uma das seis virtudes que há grandes recompensas para esse tempo presente ok uma ótima semana uma semana abençoada a você sua família aqueles que vão trabalhar durante a semana e tem grandes dificuldades pela frente para o momento com a Torá é importante você procurar de alguma forma é um exemplo a tarde com a Torá são todos os dias às 14 horas se o seu almoço durante o seu trabalho é por exemplo da media uma ou das 13 às 14 horas vê se você consegue com a sua chefia mudar o horário do seu almoço das 14 às 15 horas por exemplo ou das 13 e 30 às 14 e 30 por exemplo para que você possa ter um pedacinho à tarde com a Torá em sua vida no local do seu trabalho quem está em casa não deixe de fazer e comparecer de curtir compartilhar e levar à luz da Torá à luz da Sheinah a tantas quantas pessoas possíveis que você possa divulgar Shalom Shalom amanhã à tarde com a Torá juntos estaremos